Olá a todos, eu vim discorrer rapidamente sobre a disciplina optativa do bacharelado em sexta computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, disciplina MAC 424, o computador na sociedade e na empresa. Na verdade, o título deveria ser o impacto social e individual dos computadores. Nas aulas eu vou contar para vocês por que o nome mudou. E ele mudou em 74, quando ele foi dado pela primeira vez para a primeira turma do bacharelado em sexta computação do IME, que se formou nesse ano de 74. E desde lá eu sou o único que tenho dado essa disciplina e ultimamente tenho dado cada dois anos que têm aparecido muito poucos interessados. Eu gostaria que pelo menos se inscrevesse uns 20. Da última vez em 2010 se inscreveram 23 e frequentaram apenas 11. Isso é muito ruim porque eu faço um sacrifício, um trabalho muito grande para dar essa disciplina. As aulas, essa disciplina é uma disciplina muito diferente de tudo que vocês tiveram aqui na USP. Por exemplo, nós começamos com uma atividade artística para criar uma certa concentração, para fazer uma separação em relação ao mundo exterior do qual vocês vêm para a aula. E eu fazia sempre um coral, mas isso não dava muito certo porque os alunos não cantam bem. Então, em 2010, eu resolvi fazer uma nova atividade artística, desenho de formas. Então, aqui vocês veem alguns desses desenhos. Eles são feitos coloridos, muito bonitos pelos alunos. Eles fizeram trabalhos magníficos. Aqui vocês veem, por exemplo, uma sequência de variações sobre a lemniscata. Até aqui. E depois acabo terminando fazendo desenhos bastante complexos. Essa aqui é uma cruz celta. Bom, depois dessa pequena atividade artística, eu comento aquilo que eu chamo de one minute paper. É um texto que os alunos escrevem em um pedacinho de papel, no fim de cada aula. Uma avaliação low tech, que é a seguinte. Eles respondem três perguntas. O que foi a coisa mais importante que eu aprendi durante a aula? Qual foi a maior dúvida que ficou? E com que colegas eu discuti a última aula durante a semana? E na aula seguinte, eu sempre começo, depois da atividade artística, eu começo comentando alguns desses one minute papers e isso dá sempre um gancho para a próxima aula. A cada duas semanas, os alunos entregam um trabalho. Essa disciplina não vai ter nada de programação e de formalismo matemático ou computacional, nenhum teorema. No entanto, vai haver um pequeno trecho com esse tipo de formalismo, que é quando eu falo sobre a máquina de Turing para introduzir a noção de qual é a essência dos computadores. E sem a gente saber essa essência, a gente não pode colocar essa máquina e nem qualquer outra máquina, se a gente não conhecer muito bem a essência das máquinas, nós não conseguimos colocar no seu devido lugar do ponto de vista individual e social. E nós vamos fazer muita crítica à tecnologia. Por exemplo, em termos do mal que os meios eletrônicos estão fazendo na educação. E vamos falar sobre educação em geral. Eu espero dar alguns impulsos para quando vocês tiverem seus filhos. Vamos discutir temas da atualidade, é uma disciplina aberta, qualquer pessoa pode trazer qualquer assunto para a gente discutir. E a minha ambição é que em cada aula eu possa trazer alguma coisa que seja um impulso real, prático para a sua vida diária ou a vida profissional. Bom, e para vocês escolherem realmente essa disciplina com consciência, deem uma olhada nos meus artigos nesse site e vejam o que vocês acham. Não precisa concordar com minhas ideias que são diferentes de quase todo o resto das pessoas no mundo. Quanto mais discordância, melhor, mais discussão, mais interessantes as aulas vão ser. O importante é vocês terem uma curiosidade e dizer, eu gostaria de conhecer um pouco mais essas ideias tão diferentes. E gostaria que vocês também conversassem com alunos que já fizeram a disciplina. Vocês podem me escrever um e-mail, eu posso mandar a lista deles. E vou ler aqui o que alguns escreveram bem breve na última aula que eu pedi, um last minute paper. O que eu aprendi de mais importante na disciplina? Creio que o mais importante foi o sentimento de sempre questionar qualquer teoria, principalmente se tratando de explicar o ser humano. Outra. O que eu aprendi de mais importante na disciplina foi o mal que a tecnologia pode fazer ao indivíduo e à sociedade. Em nenhuma outra matéria do curso é sequer mencionado que o computador é qualquer coisa além de uma maravilha moderna. E isso nós vamos desmistificar muito. Perguntei se a disciplina fez algo mudar em você? Vou ler aqui uma resposta. Sim, eu mudei. Acredito que para pior. Depois de entrar no IME. A pessoa está dizendo que mudou depois de entrar no IME. Fiquei mais retraído, passei a ler menos livros, escrever menos, coisa que eu fazia muito porque era muito incentivado pela escola. Quando eu estava no colegial, lia muito, via peças de teatro, exposições, via filmes de arte e escrevia. Perdi muito esse lado depois de entrar na faculdade. Mas a sua matéria me ajudou a recuperar um pouco disso. Espero vocês na próxima versão da disciplina. Quem sabe para também recuperar aquilo que perderam ou então ganhar se não tinham ganho antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.